Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Pedal Mais Suspensão Manitou, vinda do Aliexpress, chegou rápido, chegou com menos de 25 dias E tá aí, então vamos fazer aquele unboxing esperto pra vocês e falar sobre mais... Falar um pouquinho sobre ela, beleza? Então vamos lá! Voltando aí, então galera, vamos lá, vamos pegar essa suspensão aqui 148, o chinês até botou aqui, não sei o que é 148, 148 é o quadro da medida boost Vamos lá, rapidão aqui, direto e reto Ele declarou aqui 143 dólares, com certeza, se ele declarou 143 dólares, com certeza ia cair na tributação Esse garfo foi tributado em 400 e poucos reais, eu acho que eles foram em cima desse valor aqui certinho Então vamos lá, mesmo assim vale bem a pena, o Manitou aí é um garfo que custa benefício excelente pelo que te oferece A minha MTB ela não tá aqui, mas a minha mesmo é a Manitou, já tá comigo já, há bastante tempo Então tenho que reclamar Então tenho que reclamar Então vamos abrir logo Vou mostrar pra vocês aqui Galera, essa aqui é a medida boost Medida 110 Galera, como for comprar aí, já se liga aí na roda que vai colocar, entendeu? A roda tem que ser booster Ó, já saiu aqui, ó Já acaba por aqui Puxar ele por aqui Aí, ó Não tem nada aqui na caixa A caixa aqui A embalagem, como é que veio Vamos abrir aqui rapidinho Até o processo de chegar Até o processo de vindo da China até o Brasil Imagina o que que essa mercadoria não passa Então, imagina, tem que embalar Olha lá Pra poder vir Legal Aí, ó Puxando aí Ó Linda, linda Manitou Linda demais Puxando Essa aqui ela veio com trava Com trava Aqui Na verdade Não tinha com trava No Quando eu comprei Não tinha com trava remota Estava lá sem Não devia ter no estoque Aí que eu vou comprou Quem quiser compra a travinha aqui E instala aqui Beleza? Então vamos lá É Espiga aqui O cilindro interno preto A canela aqui preta também Escrito Manitou Dos dois lados É um grafismo novo Aqui vem as especificações 29 por 110 Ela pode ser 27,5 pra roda Porque a roda vai ficar menor A calça também Não pode ser o contrário Um garfo 27,5 e botar uma roda 29 Aqui as medidas de pressão aqui do ar Então vamos lá A Manitou ela já A Manitou é de de suíche Ela já vem aqui ao contrário Essa parte aqui ela vem pra trás A não ser pra frente Não quer dizer nada Só questão mais de estética Não muda e não flui nada A espiga aqui é cônica A espiga aqui é cônica Pra ver Ela vem reto Chega que ela abre Teperede Peso dela Não é nem pesado nem leve É uma suspensão mediana É uma suspensão mediana Vou botar ela aqui Aqui Eu acho que é o preload Do retorno do óleo Tá vendo aqui Tendo em vista que Esse lado aqui É o lado a óleo E esse lado Esse lado aqui É o lado a óleo O preload é aqui Esse daqui É o lado a ar Onde que eu boto o ar E aqui não tem nada Beleza? Então aqui a gente tem que ver O retorno pra Colocar ela mais Mais lenta Mudei ela um pouco Ó Ó Ela retorna mais O óleo ele volta Tá aí Galera Suspensão Manitou Vou botar o link aí na descrição Quem quiser acesso aí Beleza? Aqui ó Já vem com o eixo Esse barulho que é do eixo É do eixo Acho que botar a roda para Valeu galera É Quem gostou Dá um like Compartilha Aí a bichona aí Se inscreva no canal Dá aquela força Tem mais mercadoria Então se inscreva no canal Ativa o sininho Pra não perder novidade Valeu Tamo junto